Foi lançado o desafio pra mulher ficar de quarto Foi lançado o desafio pra mulher ficar de quarto Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo DJ Henrique de Ferraz Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Paralho, vai piranha, vai, vai, vai piranha E não vinha safada, hoje o pão de te engravida E não vinha safada, hoje o pão de te engravida Quando a onda pode ser dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Joga buceta por cima de mim, filha da puta com o pão de atravessa Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca Foi lançado o desafio pra mulher ficar de quarto Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo DJ Henrique de Ferraz Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Soca buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Paralho, vai piranha, vai, vai, vai piranha E não via safada, hoje o pão de te engravida E não via safada, hoje o pão de te engravida Andar, andar, pote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Joga buceta por cima de mim, filha da puta com o pão de atravessa Perereca, toma pica, toma pica, perereca 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 Legenda por Sônia Ruberti